Bora começar e a gente vai ver imagens impressionantes, eu nunca tinha visto um negócio desse acontecer. E eu acho que a imagem que a gente vai apresentar agora pra você que tá na tela, você também jamais viu um arrastão no meio de uma festa de casamento. Pelo menos quatro criminosos armados invadem o buffet e rendem os convidados que estavam sentados jandando. As pessoas ficam ali desesperadas, nessa mesa no canto direito inferior da tela, tinha o que? Quatro, cinco convidados, todo mundo em roupa de gala, vestidos longos, terno e gravata, se surpreendem com a chegada dos bandidos, vai todo mundo pra debaixo da mesa com medo de levar um tiro. Os bandidos então revistam as vítimas e escolhem celulares, bolsas e objetos de valor. Duas mulheres foram puxadas pelo cabelo e um homem, mesmo já rendido, agora você vai ver, ele ainda leva um chute. A quadrilha conseguiu fugir e até agora ninguém foi preso, nesse caso que vem de Manaus é assustador. O casamento acontecia, pelas imagens que estão na tela, a gente não consegue reparar se se tratava de um casamento de dia ou de noite, aqui a gente não tem o horário do circuito de segurança, tá ali no cantinho, mas não dá pra ler, né gente? Então por enquanto não dá pra saber. De toda forma, tava todo mundo ali distraído, aproveitando a festa de casamento, você tá vendo ali no cantinho, uma pessoa que é puxada pelo cabelo, é uma mulher, pelo traje que ela tá vestindo, talvez seja uma das trabalhadoras do buffet, tá ali num traje de quem tá trabalhando ali naquele momento, como se fosse um uniforme do buffet, e ela tá sendo também rendida pelos assaltantes. Agora sim dá pra ver o horário, era 10h05 da noite, do dia 15 de dezembro, quando esses quatro bandidos chegaram e renderam todos os convidados desse casamento que acontecia em Manaus. Impressionante!